Olha eu aqui, gerente Blade na área, tudo bem? Espero que sim, um ótimo dia. Eu estou aqui num projeto que é top, um dos que é top, tá? Olha onde eu tô, Zona Sul de São Paulo, projeto Laguna, Zona Sul de São Paulo. Essa fase aqui, ó, tá quase pronta pra entregar, falta pouca coisa, e aqui a fase que tá finalizando, tá? Gente, entenda uma coisa, essa rua aqui, ó, duas mãos, tá? Duas mãos, chega ali na frente, ela vira mão única. Olha a largura dessa rua, só pra você entender, ó, carro dos dois lados, aqui passa carreta fácil, e do outro lado também. Dá uma olhada na frente desse prédio aqui, ó, só pra você entender. Esse é o nosso projeto, que vai entregar agora, unidades com valores acessíveis. Eu estou aqui, não dá 10 minutos do Shopping Morumbi, tá? Aqui, teoricamente térreo, né? Onde serão vagas de garagem, nessa parte de baixo aqui. Normalmente as vagas de garagem são as primeiras unidades que vendem, porque estava muito barato, condição, muita gente comprou. Agora eu vou subir aqui, ó. Quem não sabe o que é um pulmão de segurança? Portaria com pulmão de segurança. Portaria, pulmão de segurança. Nós temos o primeiro acesso, a pessoa entra. Se tiver autorização, essa outra porta, ela é aberta, porque isso aqui normalmente fica fechado, essas duas fases. A pessoa entra, faz a checagem, e na sequência a pessoa consegue ter acesso ao condomínio. Acesso elevador, acesso de escada, fica a seu critério como você vai entrar. E aqui, acesso ao estacionamento, tá? O pessoal tá dormindo ali, não quero atrapalhar o sono deles. Porque o sono do almoço é sagrado, é sagrado. Vamos lá, galera, só pra vocês entenderem do projeto. Agora eu tô um pouco mais em forma, então eu consigo subir uma escada dessa sem ficar ofegante. Gente, olha essa maravilha. Quem sobe de elevador, aqui é o acesso, tá? Ó, a pessoa sai e chega aqui. E tem essa visão maravilhosa, nosso projeto Laguna. Gente, isso aqui é minha casa, minha vida, tá? A parte de churrasqueira. Só pra quem tá curioso pra ver a obra, dá pra ver, ó, de vento em polpa. Olha os prédios que nós estamos em volta, tá? É médio e alto padrão, gente. Aqui na churrasqueira nós temos os banheiros, acesso aos banheiros, salão de festas e os banheiros. É legal de ter o salão de festa ao lado da churrasqueira, que se a pessoa quiser utilizar, fica próximo. E não tem muita circulação de pessoas que não é do condomínio, pelo condomínio completo. Ó, a outra churrasqueira. Aqui nós temos mais sanitários. As unidades que tem janela nessa lateral. Janela no banheiro, tá? Uma coisa que eu gosto muito da Plano. Uma das... Olha isso aqui, gente. A área fitness. Da forma que a Plano fala que vai entregar, a Plano entrega. Olha isso aqui. E esse projeto vai entregar no ano que vem, tá, gente? Só pra vocês ficarem sabendo. Vamos ver aqui também. Pra você ter uma ideia do que eu tô falando. Não posso pisar na grama. Então eu não vou conseguir chegar ali próximo. Toda a área de lazer fica embaixo. Fora a área da cobertura, tá? Que nós temos um lazer lá também. Ali era fitness. Aqui nós temos o hall social. Da torre B. Tá? Então você vai entender a forma que nós entregamos. Pra você ter uma ideia, ó. Quem olha isso aqui parece um hotel, né? De tão organizado que é. E estamos em obras. Nunca se esqueça disso. A obra não foi entregue. A área técnica pra você entender. Aqui, call working. Também é tudo fechado. Mas, ó. Do jeito que tá na foto pra você entender como que nós entregamos. E aqui, uma coisa pra nós que temos pet. Olha que bacana. Espaço pet. Todas as áreas comuns ficam embaixo. Só pra dar uma reforçada. Olha que legal essa. Todas as partes de arborização já plantado. Ó, essa fachada. Top demais. Vamos lá. E aqui, a sala de bem-estar. Quer fazer algum tipo de maquiagem? Algum tipo de tratamento estético? Algum tipo de... É mais pro pessoal que gosta de fazer maquiagem, enfim. É uma área de bem-estar. E aqui é a área da brinquedoteca. Ó, que legal. Da forma que a gente propôs a entregar. Tá? Show de bola. Agora eu vou puxar a câmera pra mim. Porque tem um pessoal aqui que não pode aparecer. Porque é o pessoal da construtora. Tá? Ó, essa aqui é a torre A. Deixa eu entrar aqui pra mostrar pra vocês. O humanizado. Tá? Estava aberto. Vamos ver. Está fechado. Aqui é o decorado. Opa. A Lúcia tá aí? Não. Não? Ah, desculpa. Eu vou pedir a chave do humanizado. Agora sim. Com a chave. Vamos entrar pra você conhecer o humanizado. Blade. O que que é o humanizado? É aquele apartamento da forma que o cliente recebe. Tá? Essa aqui é aquela unidade de 26 metros. Com sacada. Que você consegue ter uma ideia de como o cliente vai receber. Quando o cliente marca uma visita pra conhecer a unidade. Pra ver como ele vai receber. Vai fazer a vistoria. Ele vai ter uma ideia de como vai ser entregue a unidade. Tá? A unidade entregue desse jeito. Azulejo até o teto. Na área da cozinha. E área de serviço. Tanque. Pia na cozinha. Encanação a gás. No fogão. Tá? As tomadas. Devidas tomadas. Tudo. Bastante tomada tem, por sinal. E a área toda com piso cerâmico. Tá? Área da cozinha. Área de serviço. Sala com piso cerâmico. No dormitório. É piso laminado. Tá? Ó. É esse piso que o cliente recebe quando compra o apartamento. Tá? Só pra você ter uma ideia. E assim que o cliente compra o apartamento. Deixa eu só dar uma confirmada aqui. Opa. Espera aí. Eu vou pedir aqui. Assim que o cliente compra o apartamento. Isso aqui é uma ideia pra você ter. Do banheiro. Tá? O banheiro. Ó. O banheiro entregue todo no azulejo. Todo no piso. Até o teto. Blade. Não tem janela. Nas unidades de meio não tem janela. Tem o exaustor. Que é igual de... De... De flat, né? Igual de hotel. Que é uma coisa convencional. Que hoje em dia se usa muito. Tá? As unidades de canto. Que são as unidades de ponta. Elas tem janela no banheiro. Só pra você entender. É bem simples. Bem prático. Agora vamos entrar no apartamento decorado. Você tem aqui o humanizado. E agora você vai ver o decorado. Tá? Unidade de ponta. As últimas unidades do andar. Unidade final 4. Final 5. E lá no outro canto também tem. Apesar que lá no canto. Nós temos dois caras aqui. Que eu gosto muito. Dá um salve no vídeo. É galera. Isso aí. Ó. Vamos ver agora a unidade decorada. Pra você entender. Como que é. Meu. Eu gosto demais. É isso gente. Olha. Essa decoração. Parabéns mais uma vez pra decoradora. Olha isso aqui ó. É a mesma metragem do outro lado. Agora você tem uma ideia de como ele é entregue. Como ele fica decorado. Uma coisa que é bem bacana. Deixar bem observado. Gente. Apartamento. Compacto. Tem que fazer um planejado. Pra você otimizar os espaços. Pra você ter uma ideia bacana. Pra você ficar com as áreas úteis. E as áreas tem que ser uma coisa que você consegue utilizar bastante. Tá? Olha esse. Esse. Planejado. Super bacana. Deixa eu abrir aqui a porta. Pra você ter uma ideia de como é. A parte de fora da sacada ó. Ó. Um tipo de churrasqueira. Não esqueçam que é tudo entregue com ponto grill. Tá? Tudo no ponto grill. Ó. Essa unidade aqui da de frente pra rua. Seráfico Júnior. Tá? Aqui embaixo serão as vagas. E lá no canto vai ser a entrada de veículos. Não. Não é aqui não. É isso mesmo. A entrada de veículos vai ser naquele canto lá. Tá? Dá uma olhada. Depois eu mando a implantação pra você dar uma olhada. Pra entender como que é. Todo o processo aqui da unidade. Olha que legal. A parte da sala. Acho muito lindo. E agora vamos pra parte do dormitório. Essa aqui é uma unidade de 26 metros, tá gente? Muito bem aproveitada. Com sacada. Ó. Você consegue colocar. Blade. Dá pra colocar uma canoa King? Dá. Dá sim. Se você quiser dá. É só verificar toda a parte de planejado. Pra que seja uma coisa usual e útil pra você. Tá bom? O guarda-roupa. Novamente. Que cabiam as duas pessoas. Tô brincando, hein? Mas ó. Show de bola. Vamos abrir aqui ó. Pra poder ter uma ideia. Olha esse banheiro. Eu sempre falo que eu sou um homem que não é pequeno. Ó. Aqui ó. Chuveiro, não esqueça. Chuveiro elétrico. Tá? Chuveiro elétrico. Gente, eu vou deixar aqui embaixo. Vamos agora. Momento Blogueirinha. Pra você que tem dúvida. Pra você que tem alguma sugestão do vídeo. Pra você que quer conhecer qualquer um dos decorados. Qualquer um dos projetos. Deixa aqui embaixo o comentário. Já clica. Curte. Comenta. Compartilha. Manda pra geral. Tá? Dê dúvida. Tire dúvidas. Mande sugestões. De vídeo. Olha que legal. Bacana, né? É um apartamento. A menos de 10 minutos do Shopping Morumbi. Pelo programa Casa Verde Amarela. Possibilidades fáceis de compra. Nós temos aqui a próxima fase que vai lançar. Vai lançar não. Já lançou. E vai ficar pronto. E é assim, ó. Possibilidades bacanas, tá gente? Aqui você viu como que fica. Como que é entregue pro cliente. Aqui você viu como que o cliente recebe. E como é decorado. E aqui eu encerro o meu vídeo. Deixando um abraço. Fiquem com Deus. Se cuidem. E se precisar de algum gerente. Chama o Blade. Que eu farei o melhor. Pra que você faça a venda. E se você quiser um corretor. Avisa também que eu coloco um corretor na sua base. Você na base de um corretor. Pra que você tire todas as suas dúvidas também. E faça a sua compra. Tamo junto. Um abraço. Até mais.